A primeira titularidade para o jovem que vai dar o toque de saída, tudo preparado no início da partida. Italiana. Agora com o Roberto e o golo. A sacar uma grande jogada. O número 6 da França a pegar na bola, a sair de dentro da sua meia pista, a percorrer praticamente 40 metros e depois a levantar fora do alcance do guarda-redas francês. Aqui a enganar Coco e depois a deixar ficar na luba contrária, a não conseguir segurar. Autorizado, já está do lado contrário. Pedro Silva também autorizou. Vai bater, bateu para o golo. Marca novamente Roberto de Veredeto. E faz o segundo golo. A equipa que é atualmente vice-campeão europeia em título. Tendo perdido na final frente à Espanha. Neste jogo referente à atribuição do terceiro e quarto lugar a defesa do guarda-redes. Novamente o passe depois de mal à gola. Italiano, bola batida, bola. Marca Elia Cinquini a sacar um remate longo, de longa distância. A bola entra no ângulo superior direito, nada conseguiu fazer. Então o número 10 da seleção francesa neste remate de Elia Cinquini. Aqui a rematar e a bola entrar como um foguete na baliza do... A colocar-se entre os postos de Nata. Autorizado, bate para o golo. Marca novamente a França. Marca de bola parada. Ré-Mirman a fazer o terceiro golo da seleção caldeza. E os naturais festejos aqui a bater sem hipótese. O melhor de Gavioli. E são novamente os italianos à procura de atirar a baliza. Fez a recarga ainda para o golo. Marca a assistência de Malagoli. Fattin faz o segundo golo da seleção italiana. Aqui com Malagoli na assistência e Fattin a fazer desta forma. Praticamente em cima da linha que o delimitar e a do guarda-redes da seleção francesa a tirar sem hipóteses. Está autorizado, vai bater. Atirou e a defesa do guarda-redes e há golpe do... Braço levantado de Pedro Silva. Sérgio Maior, o madrilano, vai dar autorização. Malagoli bate para o golo. Empata o jogo. Andréia Malagoli a fazer o terceiro e de livre direto. Desta forma a não permitir a defesa de Udlã. E a Itália chega ao empate. E também Bruno Di Benedetto. E são sete segundos. Já não vai dar para nada, digo eu. Esticada a defesa. E cá está o final do tempo. Regulando a entrar. Está aqui o passe e o holo. Marca Andréia Malagoli. Uma jogada em que começa à direita. Há um toque de Malagoli para Gavioli. E depois já na face lateral direita da área do guarda-redes. O Udlã faz o golo, o quarto da seleção. E passa para a frente do marcador. Aqui a ser batido o guarda-redes francês. Vai ficar no pódio. Vai ficar na terceira posição. Bola para Koukou e o holo. Bola para Koukou. Natan Gefu não sai rápido ao ataque. A atacar Nha Koukou e este com o remate ao primeiro poste. A fazer então o quinto golo da seleção italiana. O remate aqui final do capitão italiano a fazer desta forma. 52 para terminar o segundo tempo do perrongamento. Vai partir para a bola, atirar para o golo. Marca a França através de Roberto de Benedetto. Por via da décima falta. E agora a encurtada diferença. Vantagem que teve por diversas vezes. Itália tenta Gavioli a ganhar e a entrar com o adversário. A roubar-lhe a bola, Bruno. Vai tentar acertar e o golo. Golo do empate. Agora a infelicidade italiana. O remate a sair do lado direito. E depois parece-me que há um toque. Mas de mala a glória para o fundo da baliza. O golo é atribuído a Bruno. O remate a sair aqui de Bruno. E depois a bola bate no patinho de mala a gole. E o golo perto tem apenas 4 segundos. Já não vai dar nada. Cá está. É o final do jogo. É o empate a 5. Ao intervalo 2 a 0 no tempo. A ajeitar agora a tomar... A preparar-se para tentar enganar o guarda-redes italiano. Já tem autorização. Vai atirar. Atirou para o fundo. Marca. O número 4 da seleção francesa. E agora é Coco. A bola batida para o lado contra. Que marcou o 5º golo da Itália. Já tem autorização. Já se mexeu. E a bola entra. E faz o 1 a 1. Algolã saiu. Mas acaba por a bola entrar. E agora é Roberto. Está Roberto de Benedetti perante o Inhanta. Bate e a defesa. A defesa de Aldelan na beleza. Vai bater. Bateu para o golo. Marca o italiano. Faz o 2 a 1. E agora é Nathan que aflou. O número 8 da França perante o número 20 da Itália. Já está autorizado. Bateu para o golo. Marca Nathan faz o 2 a 2. E agora é Gavioli. Gavioli a concentrar-se. Baleza. A bater e a defesa. De Benedetto. Agora é Inhanta. Autorizado a bater para a defesa. Defesa de... Marcou o primeiro golo da seleção italiana. Atirar para a defesa. Algum suspense novamente. A respirar. Vai atirar e a defesa não não. Vai ter que repetir porque... Vai atirar para a defesa de... A 3 no promulgamento 5 a 5. Agora emoção que... Mas não, não há. A do Teresino. Vai autorizar e a defesa. Vai atirar. Atirou por baixo e a defesa. Posiciona-se Zampoli. Vai partir para a bola. Vai atirar. Atirou por baixo. E agora... É Coco. Coco é o senhor que se segue na seleção italiana. Aqui a rever o lance. A bola a entrar junto do Pau. Vai tentar agora... Atirar para o golo. Atira Coco e marca. E agora volta Roberto. Roberto... Indicação. Vai bater. Bateu por baixo. O defesa. Perdão. A bola para o fundo. E a Itália vence. E... Chega à terceira posição. Após... Empate. A 3 no fim do tempo de aumentar. 5 a 5 no promulgamento. E agora 4 a 3 na marcação das grandes penalidades. Ocupa então o terceiro posto os italianos e na quarta os... Após o sextavo... Após o sexto... E agora... Na quinta a fricadeira... Espéria. E agora é a outra... Só o sexto... Espéria... Espéria. 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 Obrigado.